Então, vamos voltar? A gente agora então vai trabalhar algumas questões de como que essa banca pede a respeito da abordagem sistêmica na sua prova. Então, olha só. O futuro de um hospital passa por um permanente aperfeiçoamento de sua estrutura, criação de setores com avançadas tecnologias, sendo as internações cada vez mais de menor permanência e os serviços com elevado nível de automação. Para tanto, a otimização de sistemas de informação cada vez mais eficientes é um excelente aliado. Com base no tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa incorreta. Então, olha só. Através de um sistema de informações interligado, o setor de atendimento ao público deve ser capaz de registrar a entrada de novos pacientes no hospital, verificar a continuidade do atendimento até sua saída, a qual deverá ser registrada no sistema pelo setor de cobranças? Eu te falei exatamente de um funcionamento de um sistema. Entra, transforma, sai. E ele está te falando que esse sistema de informação, ele precisa acompanhar quem entrou no hospital com o foro público, até quando ele ficou ali, o que aconteceu com ele. E quando ele sai, o sistema de cobrança vai cobrar tudo que ele utilizou, o material, se ele usou remédio, quanto custou, né? Então, ou se vai para o plano de saúde cobrar, vai cobrar do plano de saúde. Então, é um sistema funcionando, a questão está certa. Um eficiente sistema de informações deve permitir, por quem de direito, faça acesso aos dados do paciente para gerar registros variados. Então, olha só, novamente eu estou falando de um sistema funcionando. Pega dado, transforma em que? Em registros variados, aquilo que eu necessito. Pega o dado e transforma em registro. Um sistema de informação é exatamente isso. É um sistema que pega dado e transforma em informação. A título de curiosidade, se esse sistema de informação for para tomada de decisão, se essas informações geradas é para tomar uma decisão, a gente chama de sistema de informação gerencial. A melhora na integridade da informação reduz os erros de transcrição e a duplicação de entradas, apesar de não interferir na manipulação dos procedimentos médicos. Pensa comigo, se eu estou melhorando a integridade da minha informação e com isso eu estou diminuindo os erros de transcrição e estou diminuindo a duplicação de entradas, de dados e coisa e tal. Será que isso não vai interferir na manipulação dos meus procedimentos? Claro que vai. O sistema com a entrada melhor, a saída vai ser melhor. Se eu utilizo uma farinha de qualidade, o meu bolo vai sair de qualidade. Agora, se eu utilizo uma coisa ruim, vai sair algo ruim. Um dos objetivos do sistema de informações hospitalares é dar o melhor suporte possível ao atendimento do paciente e registrar informações fidedignas para uma melhor avaliação e controle por parte da administração. De novo, um sistema funcionando. Eu vou inserir dados para que esses dados possam me auxiliar no meu processo de administração. Então, aquilo que a gente considera como alternativa incorreta, a letra C. Uma organização é um sistema de recursos que procura realizar objetivos ou conjunto de objetivos. Um sistema é um todo complexo e organizado, formado de partes ou elementos que interagem para realizar um objetivo explícito. Todas as organizações são sistemas, embora nem todos os sistemas sejam organizações. Leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Alguma coisa é um sistema que transforma recursos em produtos e serviços. Gente, essa questão ela é tão simples que ela chega a confundir. O que que é? Aqui em cima ele já te respondeu. O que que é um sistema que transforma recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos em um produto? Uma empresa. Uma empresa pode ser chamada de organização. A questão já foi respondida na própria enunciada. Ao conjunto de partes integrantes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função, dá-se o nome de sistema. Então, falou que são partes que se interdependem, que formam um todo unitário para alcançar algum objetivo? A gente está falando de um sistema. Essas são as perguntas que a banca trabalha com o sistema. O que que ela poderia mais estar te perguntando? Poderia te dar um exemplo para ver se você sabia qual era o conceito de homeostasia, de sinergia, de equifinalidade, de inergentropia. Então, ela podia te dar um caso lá e te perguntar isso. Ou ela pode te perguntar sobre os elementos do sistema, entrada ou input, transformação ou saída ou output, retroação ou retroalimentação ou feedback. Ela pode te perguntar desses elementos. Pode te perguntar o que está inserido no ambiente. Pode te perguntar algo como, por exemplo, qual é a função que a retroação ou a retroalimentação exerce para aquele sistema. É uma função de controlar ele, porque ele vai pegar as informações para melhorar a entrada. Basicamente, é assim que as suas questões podem aparecer. A partir daí, a gente vai falar das funções da administração. Vale lembrar que as funções da administração, elas são oriundas das teorias. Então, a gente aqui trabalhou a teoria clássica e a administração científica, que formam a abordagem clássica, a burocracia e a teoria dos sistemas, a abordagem sistêmica. Essas teorias não são as únicas estudadas na administração. A gente tem outras. E uma delas se chamava neoclássica, que vai melhorar a clássica. A partir da neoclássica, os autores pegam os princípios, pegam as funções, tudo que existia na clássica e dá uma melhorada. Uma dessas coisas é o PO3C do FAIOL, que é transformado nessas novas funções administrativas. Então, essas funções da administração, elas são uma melhora daquele PO3C, que você via lá, o prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Quando você pega esse PO3C e dá uma melhorada, a gente cria o que a gente chama hoje de função da administração. Essas quatro funções, elas acontecem de maneira, a gente vai seguir uma ordem aí, mas elas não acontecem apenas nessa ordem. Então, eu poderia dizer que eu tenho setinhas aqui também, aqui, 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 voltando, aqui também voltando. Tudo isso dentro de um processo de planejamento, organização, direção e controle, que vão acontecendo, tanto simultaneamente, como uma depois da outra, como sem ser fora de ordem. Então, esse processo, a gente chama de processo administrativo, que é o título do seu item 3, item 2 do seu edital. E quando isso, a gente vai trabalhar cada uma dessas funções, é que a gente chama de funções da administração. Para que fique claro para você o que é uma função da administração, na prática, a gente pode pegar, por exemplo, um time de futebol. Quando você pensa num técnico, é ele quem vai exercer a função da administração, assim como dentro de uma empresa. Ou seja, quem exerce essa função ali, é o gerente, é o diretor, é o supervisor, são as pessoas da administração que comandam quem está abaixo delas. Então, esse cara, pensa no técnico, ele planeja o jogo, quem é o adversário, onde que vai ser aquele jogo, qual é o lugar, se tem diferença de altitude ou não, que a gente vê lá, que eles estão preocupados, como que ele vai trabalhar o esquema tático dele lá, não tem aqueles números tudo lá, que eu não entendo nada, mas se ele vai jogar mais retrancado, se ele vai jogar mais avançado, tudo isso faz parte de um planejamento, de onde ele está, aonde ele quer chegar. Aí depois, ele vai organizar. O que é organização? Ele vai definir sobre os recursos, distribuindo esses recursos. Por exemplo, qual é o jogador que vai jogar na linha, quem que vai estar na reserva, qual é a camisa que vai ser utilizada, como que ele vai distribuir essas pessoas, se ele vai colocar alguém no segundo tempo, tudo que ele planejou, agora ele distribui, ele aloca, ele desmembra, divide entre os recursos. A partir daí, entra o processo que a gente chama de direção, onde ele vai comunicar para esses jogadores, ele vai instruir esses jogadores, motivá-los, se tiver que dar bronca, e por aí vai. E por fim, entra o processo de controle, para verificar se não aconteceu nada, se está tudo ok. Ótimo, está tudo lindo, mas na hora do jogo, não é bem assim. Na hora do jogo, o cara machucou, porque ele não estava prevendo, aí ele tem que ir lá, mexendo no planejamento dele e organizar, trocar o jogador. Ele tomou cinco gols, aí ele tem que ir lá e instruir os jogadores, para eles mudarem a tática deles. Ele trabalha o processo de planejamento, organização, direção, por meio do controle, o jogo inteiro. E é isso que é um processo, isso acontece de várias direções, não existe uma única direção e constantemente. E além disso, eu preciso, ao falar de planejamento, conhecer um tópico que é importante na estrutura organizacional. Embora a gente não esteja falando de estrutura organizacional ainda, o planejamento, ele absorve esse conceito da estrutura, que são os níveis organizacionais. Então, a gente tem o primeiro nível aqui, que é o nível institucional, que é responsável pelo planejamento estratégico. Então, ali a gente tem diretores, que pensam na empresa como um todo, enxergam de uma maneira mais total, global, faz seus planejamentos de longo prazo, planejamentos que envolvem a empresa toda e planejamentos mais complexos. Abaixo dele, você tem o nível intermediário, onde a gente tem os gerentes dos departamentos. Então, os gerentes, eles são responsáveis por aquele departamento e vão fazer o que a gente chama de planejamento ou plano tático. Ali, eu estou falando só de algo, mais ou menos de um exercício anual, que trabalha só aquele departamento. Então, é um planejamento menos complexo, um pouco mais detalhado, que tem uma visão do departamento como um todo. E, por fim, a gente tem o nível operacional, responsável pelo planejamento operacional. O planejamento operacional é um planejamento mais detalhado, mais diário, semanal, mensal, de curto prazo, desenvolvido pelos supervisores, que vai auxiliar no controle posterior da atividade dos seus funcionários que estão abaixo dele. Os funcionários estariam aqui abaixo desse triângulo. Então, por exemplo, o supervisor vai definir, é um supervisor de venda? Ah, onde os vendedores vão essa semana? Qual que é a viagem que eles têm que fazer? Qual que é a meta deles? E por aí vai. Então, tudo isso faz parte de um planejamento operacional. Então, pra gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada como que essas questões podem aparecer na sua prova. Analise a frase a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A gente quer saber qual que é a função cujo objetivo é tomar no presente decisões que afetem o futuro para reduzir a sua incerteza. Então, a gente está falando de planejar. O planejamento é exatamente isso. É quando eu identifico aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer para conseguir chegar lá. Tentando eliminar o máximo de incerteza possível. As mulheres têm um pouco de costume de tentar reduzir suas incertezas nos planejamentos, por exemplo, de mala. Às vezes, os homens perguntam assim pra gente. Pra que você tem que levar tanta roupa? Ah, porque se choveu. Ah, porque se fizer frio. Ah, porque se a gente quiser entrar em algum lugar. Aí, às vezes, você vai passar dois dias e leva dez peças de roupa diferentes. A gente está tentando o quê? Reduzir as incertezas. Isso é um planejamento. Dentro de uma empresa, inclusive, existe um conceito que a gente chama de planejamento por cenário. Aonde você identifica possíveis cenários para que você faça o seu planejamento focado para cada um deles. Ok? Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Determinada coisa é a função da administração responsável pela definição dos objetivos da organização. e pela concepção de planos que integram e coordenam suas atividades. Tem a dupla atribuição de definir o que deve ser feito, objetivos, e como deve ser feito. Planos. De que que eu estou falando? Planejamento. As sentenças abaixo discorrem sobre planejamento. Baseado no tema, analise-as, atribua valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Planejar é um processo de reflexão e tomada de decisão sobre o futuro. Claro. Planejar é definir objetivos ou resultados que devem ser alcançados no futuro. Também. Durante o planejamento, deve-se definir os meios que deverão possibilitar a realização dos resultados esperados dentro de um espaço de tempo indefinido. Indefinido? Como que eu posso fazer um planejamento para não ter um prazo definido? Ah, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Quando? Ah, quando der. Isso não é um planejamento. Ah, eu vou viajar, juntar dinheiro para eu viajar para a Europa. Ah, você vai quando? Ah, o dia que eu conseguir juntar dinheiro. Vai juntar algum dia? Vai nunca. Então, todo planejamento tem um tempo definido. Não pode ser indefinido, tá? Então, a resposta correta é a letra A. Dentre os principais processos administrativos está o planejamento. Podemos dividi-lo em estratégico, operacional e tático. Aqui ele botou fora de ordem, tá gente? É estratégico, tático e operacional. Baseado no tema, leia as sentenças abaixo, atribui valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. O planejamento estratégico define a relação desejada da organização com seu ambiente. É o processo onde são definidos os objetivos, certinho. No estratégico, a gente vai pensar na empresa como um todo. Onde eu quero chegar? O que eu quero da minha empresa? O que eu preciso fazer? O planejamento operacional define as atividades e recursos necessários para a realização dos objetivos. Sim, é um desdobramento já lá nas atividades das pessoas, né? Então, aqui ele deixa muito claro. As atividades e os recursos que vão ser necessários. Então, a resposta correta é a letra D. O planejamento é uma atividade sistêmica que visa de forma organizada prever os recursos necessários para serem utilizados no momento certo e da maneira correta. Para atingir resultados desejados. Como diversas áreas da organização trabalham de forma integrada para atingirem o mesmo objetivo, assinale a atividade básica abaixo que não faz parte do planejamento. A avaliação das condições atuais. Será que faz parte do planejamento? Eu quero comprar um carro. Para eu comprar um carro, o que eu preciso saber? Quanto que eu tenho de dinheiro? Então, eu tenho que avaliar a situação atual. Problemas de previsão. O que eu posso ter de problema das minhas previsões? De repente, aconteceu uma catástrofe e eu não estava imaginando. Coleta e análise de dados. Claro, né? Eu preciso pegar essas informações e analisá-las. Coordenação de planos também. Eu tenho que criar vários planos de como eu vou fazer determinadas coisas. E execução de controles. Bem, a execução de controles, aí sim eu estou falando, não é mais do planejamento, sim do controle. Há vários níveis de planejamento. Aquele que é o processo de definir objetivos e formas de realizá-los e envolve a organização como um todo é o planejamento. Bem, se eu estou falando que envolve a organização como um todo, você não precisa nem pensar. Marca estratégico. Não tem jeito de ser outra coisa, tá? Bem, então a gente viu que a banca gosta de pedir bastante sobre o planejamento. Organização já parece imenso, mas vamos dar uma olhada como é que eles podem te cobrar essa questão aqui na prova. Olha, organizar é o processo de dispor de qualquer coleção de recursos ou conjunto de partes em uma estrutura, classificação ou ordem. Um conjunto de partes ordenadas ou classificadas é um conjunto organizado. O processo de organização compreende algumas etapas ou decisões principais. Leia abaixo alguma dessas etapas dentro desse processo e assinale a alternativa incorreta. Então o que ele quer saber? O que dessas atividades que estão aqui abaixo não compõem as atividades da organização? Gente, aqui quando eu estou falando da organização, eu não estou falando da empresa, e sim da função organizar, tá? Desenhar a estrutura organizacional. Sim, a gente está falando de dividir a empresa nos seus departamentos, criar suas estruturas. Isso é organizar. Estou distribuindo os recursos. Adotar, preferencialmente, em relação aos demais, o critério de departamentalização geográfica. Olha, quando eu estou departamentalizando a empresa, definindo como que os departamentos vão estar dispostos, eu estou organizando. Mas eu não tenho como característica da organização, adotar a departamentalização geográfica como preferência. A departamentalização depende da demanda, tá? Então essa é que é a questão incorreta. Dividir o trabalho de acordo com os critérios mais apropriados para a realização dos objetivos. Tá certo, também é organizar. Dividir o trabalho, distribuir os recursos. E por fim, olha, definir as responsabilidades pela realização do trabalho e os níveis de autoridade. Também, eu estou distribuindo, dividindo, alocando. Tudo isso está falando dos recursos, das pessoas, né? Dos materiais, dos equipamentos, dos departamentos. Tudo isso é organizar. A administração tem quatro funções principais. São elas, planejamento, organização, direção e controle. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase a seguir. Tal coisa é a metodologia administrativa que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações com a finalidade de realimentar com informações os tomadores de decisão, de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho para assegurar que os resultados estabelecidos pelo planejamento sejam alcançados. O texto é grande, mas é muito fácil de identificar a resposta. Primeiro, eu quero garantir que o planejamento aconteça, que o que eu planejei aconteça. Segundo, eu estou comparando padrões estabelecidos para medir e para avaliar o desempenho. Isso tudo faz parte de uma função chamada controle. O controle tem quatro etapas. Primeiro, a partir do meu planejamento, eu defino aquilo que é para mim o top, o padrão. É assim que eu quero. Depois, eu analiso o que eu tenho em mãos. A partir daí, eu comparo os dois para, se necessário, tomar uma medida de correção e mudar aquilo ali. Às vezes, eu tenho que mudar no meu planejamento, às vezes, eu tenho que mudar na minha execução. Ah, mas é uma maneira de controlar. Ok? Então, nós vamos dar uma paradinha. Vamos tomar uma água, um café e a gente volta em cinco minutinhos para a gente continuar falando das funções. Ok? E aí Legenda por Sônia Ruberti